Espírito de Deus, vem trazer sobre este lugar Uma nova unção, uma renovação Vem, Santo Espírito de amor Vem como fogo abrazador Invade o meu ser, o meu viver Vem fluir em mim Quebra e faz tudo novo de novo Desce como fogo Desce sobre mim Enche-me, unja-me, Senhor Desce, desce como fogo Desce sobre mim Desce, desce como fogo Um, entre o meu viver Tchau.